E fala aí pessoal, aqui quem fala novamente é o seu amigo Gastro Games Estamos aqui de volta com mais uma continuação do jogo de Dragon Age Inquisitor Aí pra vocês, eu vou dar sequência aqui com as missões pra vocês Eu vou começar aqui com as irmãs, irmãos de sangue E depois nós vamos lá pra aquele Tormentas da Fome É isso aí que a gente vai fazer Aqui tem um acampamento também que a gente pode controlar Estabeleço acampamento para controlar a região distante e apoiar as unidades que eles são na coisa Então a gente vai começar a fazer essas partes Antes aqui a gente vai no registro dos personagens Porque parece que temos habilidades disponíveis E eu vou querer fazer alguma Isso aqui Sua aura deixa os inimigos menos poderosos atacar É uma barreira protetora entre em ação ao seu redor Toma churamente quando você Cada inimigo que você acerta, explosão mental, aumenta sua barreira de proteção Será que a gente vai ter que aceitar esse aqui, ó? Isso aí Pra Pra ficar É Vamos pra cada personagem aqui, eles tem habilidades ainda Hummm Vou apertar, né? Que aí foi lá pra ele doido essa daqui Tá bom Ok Vou fazer com que eles tenham As habilidades deles Esse ele tem muita habilidade do Do coiso, né? Do raio, do freco A habilidade de gelo Isso aí É No inventário Deixa eu ver aqui Porque a gente tá quase chegando a 60 Daqui a pouco eu tenho que vender alguma coisa, né? É Que isso é bom pra mim isso aqui, né? Mas não é Cajado Escudo Que não é meu A personagem Ó Você tem um escudo Bem melhor Agora Espada Uma espada Melhor Pra você Pra você Você poderia ter Pra ter a Bianca, né? É Se tiver uma arma Mais fraca Pra você Eu vou usar Pra você Isso aí Cajado Nenhum Cajado É melhor ainda Sério Não Na armadura Ó Você tem um chapéu Pode ser melhor pra você O meu Já tocou Acho que todos Os equipamentos Que pode ser bom Também Também Tá Esse aqui Ó Você não tem um capuz Ah Mas é pra elfo Capuz Acessórios Acessórios Opa Eu tenho um anel 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 Vai ser colocado Pra mim Primeiro Bonzão Dele Aí O amuleto Aqui Coloco pra ela E o anel Eu coloco pra ela Panelo Tipo Panelo Dois Planos De armas Planos De armadura Receitas Bom É isso aí Então nós vamos pra ali Agora Irmãos De sangue Quando a bússola pulsar Pressione para buscar Indicador de atenção Do objeto oculto Impulsação No final Se estiver suficiente Perto da revelação Tá bom Nós devemos procurar A templar Eu acredito O Eu Estou Segundo Se Se Eu Vejo Dura Vamos De algum lugar Olha Há Dura 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 Você quer que eu possa lidar com isso? Você quer que eu possa lidar com isso? Garrafa de Tedas Nós temos tipo que um trequinho, um carinha que pode ir Tormenta de Fome Tormenta de Fome É carneiros Pessoal Tormenta de Fome Tormenta de Fome Tormenta de Fome Deve ter sido algum tempo desde que os templários renegados enfrentaram um mage de qualquer talento. Se tiver 56 usa, reserva? Não precisa acumular nada de reserva. Eu tenho que verificar se isso aqui é possível. O que a gente vai fazer mesmo agora? Agora pra cá, né? Acordos, uma carta encontrada no corpo do templário sugere que alguém de nome Tenere está fazendo negócios secretos com os templários. Como faz o Tenere na roca vermelha? Onde a gente vai tentar ir pra lá? A gente vai tentar aqui estabelecer a conexão agora aqui. São 6, né? Tchau! 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 Tchau... . Tchau! E a gente descer, devagar, isso aí, boa. Não foi devagar, mas... Interposição, limpar, recuar, atacar alvo. Ok. Ô, bossa, que eu fiz? Legal, subindo pra ali. Bandidos em frente! Onde você foi? Lâmina, não sei do que é lá. Mano, eu queria um jeito mais fácil de acessar o mapa. Solas, ah, só depois que eu vou ver um artefato interessante com você, Solas. A gente tá indo pra uma direção... Contrária. Ok. Então, eu tenho que ver como fazer pra eles se recuperarem sozinhos. Carta anônima do corpo. Ali pra cima a gente tem que ir. Nossa, a soldada, ela... Ela tem força, só que ela vai com tudo pra cima do cara. Isso vai fazer um bom lugar para acampar. Acampamentos... Montar o acampamento. Isso aí. Acampamentos... Uma vez montado o acampamento de missão, permitirão que o Grupo descanse, reabreça a progressão, recupere a saúde, altere os membros de grupo e faz aquisição. Acampamento também serve de ponto de viagem rápida. Beleza. Perfeito. Nada para reportar, senhor. Mudar companheiros? Não. Legal. Agora aqui... Mapa Mundi, para se alterar por ali. Dois acampamentos. A montanha. Não tem nada para reportar, senhor. E aí, onde que a gente faz a viagem? Mostra? Vamos tomar caverna, hein? Ela está levando. Vale da Dama Cheyenne. Caraca, esse é um dragão. Dragon Age, né? A gente tem as missões bonitas. Queria saber aonde que a gente faz a viagem rápido. Dois acampamentos. Strada a leste. Tranquilo. Tranquilo. Eu não estou em perigo. Venha em paz, senhor. Opa. Dracotina. Vai pegar um pouco, né? Vou pegar um pouco. Tá, gente. Já está? É um dos bichinhos que eu preciso? Não. Opa, aqui tem missão também. Cara, é tanta missão nesse jogo. Quando não tiverem uma mazula, você pode utilizar o mapa de missões para viajar para locais distantes. Ok. Um monte de poder. Bom, nós estamos aqui. Aqui. Vamos para a Tormenta de Fome ali, ó. A Tormenta de Fome tem um acampamento ali para cima. Não há quase nenhuma menção da sua parte na história do campeão ali. Eu não quero aborre as pessoas. Você não quer incriminar você mesmo, quer dizer? Oh, a mesma coisa, realmente. Aqui é por isso que você está ao norte. Poderia ser melhor. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é a questão das cabras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A luta entre os magos e os templários causou muitas vidas inocentes. E aí, cabrinhas? Cadê vocês? Ali, ó. Um abaixo! Um abaixo! Boa! Perfeito! 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 E uma área também tem par aqui, ó. Isso aí. Boa! Já era. Achei de cuidar do caminho. É, vamos ver aqui se a gente fez a missão da carne rapidinho. Vamos para esse acampamento aqui. Ao relento, aposta agrícola também a gente tem. E ao relento ali também. Vamos lá na... Na bendita, já que a gente tem as chances. Boa, pessoal. Desculpa. Você viu outra Inquisition Scout? Sim. Uma batedora está perdida. Uma batedora está perdida. Você disse que seu amigo não tinha reportado com o Baal. Ela deveria estar procurando alguns apóstolos. Eu estou em cargo aqui, ou eu vou procurar ela. Eu vou falar com você depois. Aqui, ó. Não pode servir o acampamento aqui. Vamos montar? Facilidade. Tiveram mais um acampamento aí. Isso aí. O que mais tem de interessante no mapa aqui do lado? Ao relento. Vamos ver esse aqui. Eu acho que... Provavelmente ali por cima mesmo. O acampamento. Um dos caches de suporte que Whittle queria nos encontrar. Vamos lá. Onde vai estar os próximos? Dois pra lá, né? Ó, até ele aqui é bastante, na verdade. Tem um lá perto da montanha. Outro aqui. Outros quatro lá pra cima que tem coisa pra fazer. Outro aqui. Vamos lá até o caçador. Pra gente se ralar. Entregar... A comida pra ele. No próximo vídeo é pra tentar arrumar os personagens. Pra gente já fazer, pelo menos, alguma missão principal. No próximo vídeo é pra tentar arrumar os personagens. Pra gente já fazer, pelo menos, alguma missão principal. Onde estão os templários? Eles não importam quem eles matam. pequenos música? Go到! ÓD. É, três quatro aço. Calma é. Pronto. Onde estão os templários? Eles não importam quem eles matam. Ok. Vamos deixar lá com eles os carinhas, os animais que a gente matou para alimentar a cidade. Acho que a reputação aumenta um pouquinho isso daí, precede um pouco, né? Parece que a gente machuca o personagem um pouco, mas ajuda a chegar mais rápido ali embaixo também. Eu vou dar a volta em tudo. Só preciso aprender como fazer a viagem rápida. Sabendo fazer a viagem rápida, a gente consegue limpar esse mapa com bastante missões, bastante vídeos rapidinho. É só questão de tempo. Já no RPG, pessoal, até que dá para a gente conversar bastante, né? E não um jogo que tenha muito que distrair a gente e tudo mais. Só que também tem bastante fala. Tem momentos que tem que ficar em silêncio para não entender também a história, né? Uma coisa que faz parte. É, o carinha da comida. Tudo bem, Jesus. Obrigada. O que é que está aqui? Os magos, templos, bandidos, demônios. Fazendo é difícil para um homem procurar o seu suporte. Aqui, talvez isso vai ajudar. Mais do que ajuda. Com isso, eu posso encerrar esses velhos, dar esses homens uma esperança. Eu não pensei muito sobre a Inquisição. Mas ninguém mais está ajudando como você. Talvez eu estava errado. Ok. Eu passei o ram, encontrei-o. Ninguém vai ficar hungry. Ram-chops, ram-cutlettes, braze-ram com todas as trimmings. Missão completa. Você está seguro? Vamos fazer o ram de novo. Bem... É melhor. Então... Nas missões da clipe, a gente pode fazer, ó. No próximo vídeo. Ahn... Comenta periferia, campamento do pôr- do sol. A gente tem coisas aqui com o Colarum, que eu não sei o que significa isso. A gente pode vir pra cá, ó, o motor das terras distantes, a ameaça continua, que é a missão principal, né? São dois pontos de referência descoberto nas terras distantes. A gente tem bastante coisa, se eu souber como faz a viagem rápida, pra aprender, a gente pega e vamos aqui pra cima. A gente faz esses ao relento, essas missões aqui bonitinhas, até que apesar de aqui não ser o final do mapa, né? O mapa é grande, ó. O mapa aqui é um territóriozinho, na verdade, só isso aqui, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu vou ficar no vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Um abração a todo mundo, até a próxima. Fim com Deus, eu fui.